E a bola está rolando! Vamos contar a história de Flamengo e San José pra você aqui no Maracanã! E na cara do gol, bateu, defendeu o Lamp! Ante, defesaça do Lamp! Acho que aí tá bem, na cobrança, manda pra área de gente, cabeça a Diego! É gol do Mengão! Gol! Diego! O camisa 10 da Gávea manda pra dentro e faz a festa da maior torcida do Brasil e do mundo! E quem desviou na primeira trave? Bruno Henrique! Improvisado, mas leva jeito pro negócio! Desviou e o Diego com muita rapidez! Tocou de cabeça no contrapé do Lamp! O Flamengo, 0 para o San José! Tá no comecinho! E vem o Flamengo de novo, Bruno Henrique! Partiu! Foi desequilibrado! E é falta nele, o árbitro marcou o jogo, começa a milhão, Eugênio! É, não dá pra falar muito não! O Flamengo começou voando, teve a chance de gol com a Rascaeta numa grande jogada do Everton Ribeiro! E na cobrança do escanteio o gol é legal, há um jogador do San José quase na linha de fundo na hora do escanteio! Então o desvio do Bruno Henrique na primeira trave, nisso o Diego vem por trás da zaga, mas ele está em condição legal porque havia um jogador, como eu disse, bem junto à linha de fundo na hora da cobrança do escanteio! A bola vai em cima do goleiro que não defende, porque foi muito a queima-roupa, e ela morre dentro do gol! O Flamengo começa voando pra cima do San José! Opa, aí tem expulsão, hein? A Rascaeta bateu, explode essa bola no peito do Lamp! Vão parar, cruzou do outro lado, tava lá o Bruno Henrique Lamp! Foi por cima aí, desce! Everton Ribeiro, uma lambada, teve desvio no meio do caminho! Chance de empate, o Diego Alves voltou, Salcedo! É gol do San José! Gol do San José do Maracanã! Salcedo, outro gol! O Flamengo dominava o jogo, os dois concedores do San José não acreditam, saiu o gol do San José no Maracanã! Abel Braga também não crê, mas é verdade, veja aí, saiu a tabela! O drible, o Diego Alves, uma defesaça, hein? E aí o Salcedo, é o ouro, tem chutão pra frente, tentou o Torrico, e o Flamengo tem a chance agora com o Everton Ribeiro! No Maramano, contra dois! Ele parte pra cima, no drible, chegou o Bruno pra bater, rolou no meio, olha o gol do Flamengo! O Everton Ribeiro é gol! Gol do contra-ataque mortal do Betão! Everton Ribeiro, com a participação de Bruno Henrique! Everton Ribeiro explode, extravasa, para fazer a festa da maior torcida do Brasil e do mundo! Contra-ataque, exemplar do Flamengo, do talento de Everton Ribeiro! O corte, o Bruno Henrique veio acompanhando, ele girou! Chega na esquerda, toque de calcanhar! Jogada de efeito, René cruzou, desvio, arão de cabeça! Em cima do goleiro Lampi, tava ali, defenificou fora! Edivaldo Rojas no jogo e a bola rola! Divirta-se! Vamos curtir, vamos compartilhar! Flamengo já parte pro ataque! Diego, tocou pro Bruno Henrique, que traço! Que corte, humilhante, cruzamento, a bola vai embora! Dribli, que traço! Diego enfiou, arrascaeta, pelo meio, tem o Bruno Henrique, dribla, finta, cruza Bruno Henrique! Ih, que a bola veio um pouquinho alta, ele subiu demais! Aplaudiu aí a jogada do arrascaeta, vale a pena ver de novo! Arrascaeta chamou o Rodrigues pra dançar e falou, vai pra lá que eu vou pra cá! Toma que é de graça, deixou ele descadeirado e nada pelo mundo! Agora estamos com quase cinco do segundo tempo, arrascaeta, bela bola, Everton Ribeiro, tabelinha com o Bruno Henrique, Bruno Henrique insiste, Everton Ribeiro deu uma escorregada, uma derrapada, parar, vem com o Diego, Diego foge do primeiro, boa jogada, Everton Ribeiro devolveu muito à frente! Com o Ramalho e com o Sanguinete, é um time mais ofensivo no segundo tempo, é um 4-1-3-1, mais ou menos isso o San Jose. E lá vem o arrasca, hein? Olha o arrasca aprontando, fazendo fila, chegou na entrada da área, que passe para o Bruno Henrique, tirou do goleiro e bateu pra fora! Que jogada do arrascaeta, pelo amor de Zico, que jogada do arrasca! E além da jogada, olha o passo que ele deu para o Bruno Henrique, hein? Realmente tem muito talento uruguaio, tem tudo para fazer história com a camisa rubro-negra. E ajuda muito o Flamengo, quase saiu aí o terceiro gol do Mengão. Olha o torcedor esfregando as mãos, querendo vibrar, querendo cantar de novo! Passou o 10 da Gávea, ao topo do primeiro gol. Mas é pesada que você está mexendo, hein, Diego? Aí a bola tocada na direita, Everton Ribeiro, chegou no fundo, cruzou, mandou na boca no gol, arrascaeta, bateu, golaço! Gol! Eita, 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 vibra, nação! É golaço de arrascaeta! A molecada não acredita, faz a festa maior torcida do Brasil! E o arrascaeta, um gol digno dos grandes craques que já passaram pelo Flamengo e vestiram a camisa, o manto sagrado! Que golaço! Everton Ribeiro, arrascaeta, domina e bate e manda para a casinha! 3x1 para o Flamengo no Maracanã! Olha o arrasca aí, Eugênio! Belíssima finalização do Uruguai, o arrascaeta, jogada do Everton Ribeiro pela direita, foi ao fundo, cruzou com o pé direito, que não é o bom, arrascaeta matou no peito e mandou no canto! E aí tem chute para o gol, bola de geada, Diego Alves tentou evitar, não conseguiu, fala, Eugênio! E olha aí quem vai bater aí, Sanguinete! Fez a jogada do gol deles, Sanguinete bate, fica na barreira, trava, tenta sair jogando a equipe do Flamengo! Rodrigues, armou na esquerda, é jogada perigosa, atenção! Fecha a marcação do time do Flamengo, Diego Alves, espalma, que defesa incrível do goleiro rubro-negro! Em ótima fase, olha a pegada, olha o Tueja, já chegou para o Bruno Henrique, aí é velocidade pura, mas teve cobertura do Rodrigues! Chegamos a 15 minutos, segundo tempo, olha o Lança ajeitada com o braço, ali, indica-se de passagem! Deixando alguns lances escaparem, aí, vamos juntos! Arrascaeta com o Renê, boa virada! Dentro da área tem o Everton Ribeiro, Diego chegou de trás, dominou, bateu, pode fazer o gol, Diego para fora! Diego seria um golaço, Diego! Olha como ele dominou, levou, aí ele passa vaselina na menina, tenta encobrir, mas acabou tocando errado, né? No último lance, no último momento, o Lampe também fechou. Tem participado bem de jogos aí esse ano, Vitinho. Aí a cobrança de escanteio, o Diego manda para o meio da área, subida, cabeçado, desvio na trave, Rodrigo Caio! Inacreditável! Fica com o gol preso na garganta, o torcedor com o grito acuado, a bola explodiu ali no travessão! E o Bruno Henrique de novo fazendo essa escorada, né? Vem com o Renê, arrascaeta com a opção. Bola cheira no Vitinho, Vitinho para o Asca, aí está de primeiro aqui, bola fantástica! Renê pelo meio! O Bruno Everton Ribeiro, mas o Pará chega, aproveita, cruza, Vitinho tenta dominar. Vitinho tem uma característica parecida com a do Bruno Henrique, né? Muita velocidade, pernas longas. Aí vem o Arão. Pará, Arão, Pará! Que bola do Arão, Pará! Para trás, olha o gol do Everton Ribeiro! Gol! É o Everton Ribeiro! É o segundo dele no jogo! Parabéns para você, Everton Ribeiro, aniversariante da semana! Que dá o presente para a maior torcida do Brasil! Vibra a maior nação do planeta bola! Numa jogada em que dois alvos da torcida se destacaram! Arão e Pará! Que tabela! E o Pará perfeito! Que assistência! Everton Ribeiro não teve pena! E mandou para a casinha! Flamengo superando o Penharol no saldo de gols! 36 minutos, lá vem escanteio cobrado! Arrascaeta bateu, subiu o Bruno Henrique! O árbitro para! E aponta o penalti! Penalti para o Mengão! O torcedor não sabe onde se enfia de alegria! Os jogadores do San José contestam! Vamos olhar o lance com atenção! Agarra, agarra dentro da área! Opa! Não tem a menor dúvida, né, Eugênio? Na frente do árbitro, né? O Pedro Masa não teve qualquer dúvida! A bola veio cruzada! O rapaz puxou a camisa! Nação, nação rubro-negra! Alerta de gol ligado! Vitinho chegou, bateu, é gol! Gol! Vitinho chegou, para fazer a festa da maior torcida do Brasil e do mundo! Bateu forte, bateu firme! O Lampe acertou o canto, mas não tem jeito! Uma pedrada! Vitinho! O Flamengo dispara no saldo de gols! Vitinho manda para dentro! 5 a 1! E dale, dale, dale! Goleada do Mengão! Flamengo líder! De rubro-negros espalhados pelo mundo! Isso aqui é Flamengo, diz o torcedor no Facebook Watch! Aí leva pela direita o Pará, Pará para o Lucas Silva! Pará de novo, olha aí! Apareceu! Chegou! Cruzou! Teve desvio! Gol! Gol! Aqui você parava! Contra o Maracanã esta noite! Pará! O torcedor do Flamengo aplaude o Parandão criticado! Outro torcedor desagradável!